A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só sei que seguirei tentando encontrar A dona do meu coração Vou agora mesmo embarcar e gritar Para todos ouvirem Que eu vou atrás Do meu amor Não importa onde esteja Brasília, São Paulo ou Salvador Eu vou buscar A dona do meu coração Não importa o destino Se é Brasília ou São Paulo Ou Salvador Só sei que seguirei tentando encontrar A dona do meu coração Vou agora mesmo embarcar e gritar Para todos ouvirem Que eu vou atrás Do meu amor Não importa onde esteja Brasília, São Paulo ou Salvador Eu vou buscar A dona do meu coração Não importa o destino Se é Brasília ou São Paulo Ou Salvador Não importa o destino Brasília, São Paulo O Salvador O Salvador O Salvador O Salvador Amém